Um homem de 35 anos morreu baleado durante um assalto no bairro Caio Sara, em Jarinô. De acordo com a polícia, uma família estava dentro do carro, a esposa estava dirigindo e parou quando chegou em frente à sua residência. Dentro do veículo estavam mais duas pessoas, seu marido no banco do passageiro e seu filho de 14 anos no banco de trás. Neste momento, três homens encapuzados se aproximaram do veículo e atiraram em direção ao casal. A mulher levou três tiros. Já o homem foi baleado no rosto e no tórax. O filho do casal não foi atingido pelos disparos. Por conta da gravidade dos ferimentos, o homem faleceu no local. A mulher foi levada ao Hospital São Vicente, em Jundiaí, e ainda segue internada. O veículo passou por perícia e até o momento nenhum dos suspeitos foi identificado.